Olá pessoal, eu sou o professor Márcio Pimenta e eu fiz doutorado em Engenharia de Produção na UFSCar. Um dos motivos de eu ter escolhido esse curso foram os professores, que ao meu ver eram atualizados com tudo que estava acontecendo no mundo em relação a tecnologias, em relação a gestão, em relação às principais teorias. A minha experiência no programa foi muito válida porque eu pude fazer diversos contatos importantes entre meus colegas e também com os professores do programa, que hoje em dia eu estou trabalhando na Universidade Federal de Uberlândia há mais de 10 anos. Estou num programa de pós-graduação em administração, orientando mestrado e doutorado. Além disso, eu tenho coordenado projetos financiados por agências de fomento como a FAPEMIG, CNPq e também atuado em parcerias com projetos da FAPESP com professores também do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar. Agradeço a todos os meus colegas e todos os professores aí da minha época e também desejo muita sorte a você que está procurando um mestrado e um doutorado de qualidade. Não deixe de procurar aí o programa da UFSCar.